Acabei de buscar a dona Larissa na escola. O que foi, Larissa? O que foi, Larissa? Larissa? O que foi? Larissa? Larissa? Tá chorando? Tu passou atrás de mim com uma cara de choro? Abre aí a porta, Larissa. O que foi que tá chorando? Nossa, minha cama tá embaçada aqui. Tá chorando por quê? Por que que eu tô indo aí? Tá chorando? Por que que tá se vendo todo vermelho assim? E saindo água no olho? O que que foi? Hum? O que que foi? O que foi? É por... É por quê? Trocou eu e eu tô indo lá de sala. Mentira. Por que que fizeram isso, Larissa? É por que a sala tava... A 700 e 1 tava muito cheia. Tiveram que fazer 700 e 1, 72. Mas agora a sala tá horrível. Só tem 14 pessoas. Eu acho que na sala tá pouquinha gente. Tá horrível. Parece que quando a sala tem que sair cedo. E só vai pouca gente. Então, parece que é isso, pô. Aí trocaria eu e trocaria um monte de gente também. Entendeu? Pô, a nossa sala tá legalzinha, mas não tá aquela coisa, pô. A sala era grandona, entendeu? Tinha mais gente, mas... Foi por que também? Mas não entrou gente nova? Não entrou, mãe. Mas, pô... O povo também na minha sala tinha pessoas que estavam enchendo o saco lá da diretora. Falando que era pra dividir, dividir. E foi lá. E quando dividiu, começou a chorar. Tu também chorou? Ah, chorei pra cacete, pô. Chorou na escola também? Chorei. E a Tayhara tava mais chorando ainda, tá? Chorava toda hora. Ia me abraçar e ficar falando que... Ah, é... Eu quero voltar, não sei o quê. Tadinha, gente. Como que eu vi ela que era uma coisa? Tadinha. Pior que ela foi... Ela falou... Ela foi na secretaria e ia perguntar se podia... Se ela podia trocar com alguém ou subir mesmo assim, né? Porque tem pouca gente. Aí, a... Não sei quem falou lá. Acho que a Regina, a pedagógica lá. Foi e falou que até segunda ela vai resolver. Ela foi e falou que se segunda ela vai ficar ameaçada. Ela vai chorar pra cacete. Fala, vai mandar ela ver, ué. Ué. Não sei se pode. Ela falou que a mãe dela não vai nem querer ver isso. Nossa. Nada que tá falando contigo aí? Tadinha. Chorou muito na escola? Eu não trocou só ela, não. O Isaac também botou pra outra sala. Trocou um monte de... O Isaac também? Aham. Tadinha. Até eu já tava longe da Gabriela. O Gabriel foi pra outra escola pra trocar o Isaac também. Porque o Isaac, tipo assim, era coisa de... Primo, né? Uma coisa assim. Pô. A prima da Gabriela, né? E eles são tão legalzinhos, né, tadinha? Ah, eu tô falando aqui, é... É, minha filha, tu tem que ir lá pra baixo, tá muito melhor. Ah, você tem que ir. Ah, então ela tá gostando de ficar lá então, ué. Não, é... Não, foi um do Isaac que falou isso aqui. Ah, o Isaac e a Tainara? Ah, a Tainara, ué. Uma coisa... Quem tá... Assim, a Maria também chorou, né? Porque ia ficar longe da... Aí ela foi e falou, agora tá se acostumando lá. Porque lá tem ar-condicionado. Ah, é? E a Tainara falou assim, no começo, tô nem em ar-condicionado, não. Tadinha, gente. Porque lá em cima, no começo também, tava todo mundo reclamando também, porque não tinha ar-condicionado. Aí, ó, entendeu? Aí também os que foram lá, escutaram e reclamaram por isso, e ferraram, que continuaram na mesma sala, que é onde que eu tô, sem ar-condicionado. Meu Deus. Ah, a Tainara só contaria em ar-condicionado, não. Queria subir. Que situação, hein? A sala, tipo assim, era... Ah, agora tu ficou sem Tainara? Sem Isaac? Sem mais quem? Ah, tem um monte de gente, entendeu? Fiquei dividido, pô. A sala tinha que ficar só uma, só. Porque aí, tipo assim, todo mundo... Ai, não, tipo assim, aí eu nem sei qual que eu fico também, com a Tainara. Fico, porque, tipo assim, é metade. Eu não sei se eu fico nessa, entendeu? Ou se eu fico na outra. Meu Deus. E eu nunca fiquei assim, tipo, trocar de sala, hein? Porque eu já estudei de tarde, e foi bem de manhã, nem liguei. Achei, pô. Ela falando? Querendo minha cara. Tadinha, gente. Ela é tão boazinha, né? Querendo minha cara. E a rosa? E a rosa? Tá na sala. Ah, deixaram a rosa na tua sala? Ah, a sua pessoa não é de coisa lá. Hoje foi legalzinha, assim, mãe. Até falei assim, nossa, onde estou? Tu não sabe, mãe, sempre fui assim com a Tainara, desde o ano passado. Eu já conheci ela de vista, mas nunca cheguei assim a falar com ela. Aí, ano passado, naqueles que nós fizemos estudar juntas, do nada, assim, a gente virou amigas. E... Puxa... Olha o que tá falando aí. Chorou muito, muito mesmo? Chorou na escola, chorou na van, chorou na rua, chorou em casa, chegando então, né? Vem chorando de nota aqui, então. Pelo visto, né? Meu Deus, gente, que situação, hein? Tinha quantas pessoas na tua sala, crianças, adolescentes? 34. É, muitas de crianças, adolescentes, hein? Mas é engraçado que a sala é grande, não parecia que era isso tudo. É? Eu disse que 34, nem contei mesmo. Só se for, tipo assim, pegar uma cadeia e me contar o nome das pessoas. É porque também chegou duas pessoas novas. Tipo assim, chegou quatro pessoas novas. Entendeu? Chegou no tal de João Vito. Aí depois, primeiro João Vito, depois chegou no tal de F, mas eu acho que ele saiu. Aí depois chegou no tal de Raquel, depois o Igor. Gente, lá eu liguei da escola, veio de lá até aqui chorando. Chorou muito lá, chorou na van, chorou na... nós vim. E por que trocaram, gente? Tinha muita... muito adolescente na sala dela e trocaram um pouco, né? Dividiram a turma. Aí tiraram a menina que convive com ela na sala lá, amiguinha dela. Aí todas as duas ficaram chorando lá. Aí trocaram um monte de gente, uma confusão danada, tristeza. E tá lá chorando aí de novo. O que foi, Larissa? O que foi? O que foi? A vida é assim mesmo, Larissinha. Só que trocou em desânimo. É, ué, porque vocês estavam acostumadas a ficar juntas, entendeu? Vocês estavam acostumadas a ficar juntas. Mas é assim mesmo. Ó, pergunta especial aí do canal, se não aconteceu isso com eles já. Gente, deixa aí nos comentários se já aconteceu alguma coisa com vocês ou parecido com alguém que vocês conhecem, que trocaram turma, se dividiram a turma. Deixa aí nos comentários pra saber. Não é fácil, não. Infelizmente a vida é assim. Cadê ela? Tá chorando também? Deixa eu ver o óleo dela. Ela chorou mais que eu ainda, tá? Toda hora ela é em cima, tadinha. Tadinha, gente. Ai, ela podia ser amanhã, eu vim aqui, tadinha. Tadinha. Ai, gente, não é fácil não, hein? Pau de dela, tadinha. Gente, que situação, hein? Tadinha. Mas ela não deixa, deixa? A mãe dela é meio cuidadosa, assim, né? Cuidadosa demais, né? Não, é. Tipo assim, ela falou que também não podia. Agilhamente, ela falou que não podia, né? Só se... Sei lá. Mas aí também, talvez, a mãe dela inteira, que ela chora, eu sei lá. Fica chorando não, tá? Vai que até segunda-feira ele resolveu tudo, ela voltou pra sala. Entendeu? Tô falando sério, não fica chorando não. Confia em Deus, tá? Ora, entrega a Deus, eu tô de problema pra Deus. E as tuas coisas, tá bom?